Um Jovem Feliz Agora sou Porque Jesus Me salvou E pelo mundo Agora sou E só de Jesus Eu vou falar Nunca será tarde Para ser feliz também Nunca será tarde Para ser feliz também Um Jovem Feliz Uma Jovem Feliz Agora sou Porque Jesus Ele me salvou E pelo mundo Agora sou Agora eu vou Para ser feliz também Para ser feliz também Nunca será tarde Para ser feliz também Nunca será tarde Para ser feliz também Para ser feliz também Para ser feliz também Para ser feliz também Um Jovem Feliz 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 Obrigado.